Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live no YouTube no canal da Trey. Hoje eu vim para falar sobre o lançamento oficial do e-mail marketing deste super recurso aqui dentro da plataforma, no qual também, é claro, eu vou mostrar para vocês as configurações, as possibilidades, como que isso pode ajudar a sua loja virtual e muito mais, beleza? Só estou conferindo aqui se está tudo certo com o áudio, se está tudo certo com o vídeo, para que eu possa prosseguir, aparentemente, tudo ok aqui nas configurações, show de bola, Beleza, pessoal, queria também deixar claro para vocês que vocês podem mandar suas dúvidas aqui no chat no próprio YouTube. Então, Gabriel, não entendi muito bem essa parte, Gabriel, não entendi muito bem aquela parte, já usei este recurso quando liberaram e eu estou com dúvida em tal configuração, estou com dúvida sobre aquele campo, o que é, como funciona. mandem aí, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas agora aqui comigo, beleza? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, só um segundinho. Beleza, eu acho que agora já não está aí ainda, deixa eu colocar ela aqui e agora ela vai. Pronto, agora foi. Eu até vou mudar aqui de posição para ficar melhor e um pouco maior. Aí, beleza. Primeira coisa, pessoal, gostaria de dizer para vocês que este recurso, de fato, ele já foi liberado há um tempo na loja virtual de vocês. O que aconteceu? Por que que Alexandre vai estar disponível para uso a partir de quando? A partir de um tempo atrás, já na verdade, tá? É que nós estamos fazendo hoje o lançamento oficial deste recurso por alguns motivos, beleza? E aí eu pontuo aqui para vocês. Primeiro, vocês já devem estar familiarizados com o nome Campanhas Inteligentes. Este Campanhas Inteligentes contemplava a integração com o WhatsApp para vendas, as campanhas automáticas e por aí vai este. Nós já fizemos também o lançamento oficial, vocês devem saber o que é. E também o recurso de e-mail dentro desse Campanhas Inteligentes. Mas, para facilitar para vocês, sem dúvida alguma, nós desmembramos este recurso. E agora, dentro do menu de marketing, vocês têm a opção apenas do e-mail marketing ou do WhatsApp. Mas, hoje, o assunto é e-mail marketing. Outro motivo pelo qual estamos fazendo o lançamento apenas agora, além de ter desmembrado. Pois estávamos analisando o andamento deste recurso de e-mail marketing, vendo como ele se comportaria, como poderíamos melhorá-lo, e por aí vai, até que ele estivesse, de fato, pronto para ser comunicado publicamente o recurso. Beleza, então ele foi disponível, disponibilizado já há um certo tempo. Hoje, eu vou passar aqui para vocês todas as configurações deste recurso. Beleza? Deixa eu ver ali. Davi Zago. Gabriel, eu só queria utilizar o e-mail marketing. Os plugins, não gostaria de usar o WhatsApp. Tem como? Tem sim. Beleza, Davi? Eu mostro aqui como. Na verdade, eu vou passar por ele e, consequentemente, eu já vou explicar para vocês como fazer isso. Beleza? Tudo bem. E-mail marketing. Quer dizer, marketing, e-mail marketing. Aqui dentro da opção de e-mail marketing, é claro, na loja aqui do Gabriel de teste, como vocês já estão acostumados, já sabem disso, eu já tenho o recurso ativo. Como eu faço com outros treinamentos, eu já trago pronto para mostrar para vocês. Entretanto, para quem ainda não utiliza, nunca utilizou, nunca ativou o recurso de e-mail marketing aí na plataforma de vocês. O que vai acontecer? Clicando em marketing e-mail marketing, será aberta a página de ativação. A ativação do recurso, indicando ali todos, passando, na verdade, todas as informações necessárias para que você ative este recurso na sua loja. em relação a planos ou quantidade de e-mails, quantidade de contatos e tudo mais. E o botão, é claro, ativar na minha loja. Lembrando que o recurso de e-mail marketing, ele oferece 30 dias grátis após a ativação. Então, ativei hoje, tenho 30 dias para utilizar este recurso sem qualquer custo. Ou, 30 dias, ou 500 mensagens disparadas, tá? Gabriel, terminou o meu período aqui de 30 dias. Gabriel, atingi o envio de 500 mensagens ainda nesse período de teste. E aí, a partir deste momento, será informado na sua tela, quando você acessar aqui, será informado que você atingiu ou o período ou a quantidade de envios e serão passados ali os planos novamente para que vocês possam fazer a escolha do plano ideal para o negócio de vocês, caso queiram continuar utilizando. É claro, não é obrigatório, não vai ficar vinculado e já fazer desconto ou acréscimo lá na mensalidade, nem nada do tipo. Aí fica a critério de vocês definirem se continuarão ou qual plano irão contratar para continuar utilizando, tá? Beleza. Ativei, Gabriel. Estou no meu período de teste. Depois eu vejo essa questão aí de planos, né? Como você disse, tenho 30 dias. Vamos para a configuração. Vamos ver como funciona e quais são os pontos aí interessantes deste recurso. Vamos lá. Primeira coisa. Dentro de configuração, tá? Ou melhor, configurações. Sincronização automática de contatos na TREI. Isso significa que serão importados já os contatos que você possui, né? Dos clientes da sua loja virtual. Serão importados aqui para a ferramenta de e-mail marketing para que você consiga utilizar em suas campanhas, né? Nos envios pontuais e por aí vai. Beleza. Esse passo, como o próprio nome diz, é automático. Então, não tem ação. Ele simplesmente vai puxar de forma automática. O segundo tem ação. Importar contatos via planilha. Gabriel, eu tenho uma base de e-mails aqui. Por exemplo, eu vim de outra plataforma. Eu fiz uma migração para a TREI. Então, eu não tenho todos estes clientes cadastrados. Ou eu consegui com a minha newsletter desta outra plataforma. Eu tenho uma base de e-mails que eu quero colocar aí dentro da ferramenta para aí sim utilizá-la. Beleza. Importar planilha via Excel. Clicando aqui, você vai fazer o download de uma planilha em branco, um modelo com as colunas já preenchidas no sentido de nome é a primeira coluna, coluna A, e-mail é a segunda. Só um exemplo. Não me recordo agora qual é a ordem, se é nome primeiro ou e-mail primeiro. Vai vir ali só com a indicação do que cada coluna corresponde. E aí você preenche, copia da sua planilha que você já tem, cola aqui no modelo que você baixou, que está em branco. Faz isso tudo certinho. E depois, importa o produto. O produto, me desculpa. Importa a planilha com os contatos. Aí é mais uma base que você poderá utilizar aqui dentro. Depois, lembrando que não é obrigatório, tá pessoal? Quero trabalhar apenas com a base de clientes que eu já tenho na Trey. Tudo bem, perfeito. Depois, o terceiro passo aqui em configurações é de fato configurações. O que é isso? O link para contato da sua loja virtual. Normalmente as lojas Trey utilizam a página de contato. Ela fica lá no rodapé da loja virtual, onde você clica lá, o cliente, né? Clica, é direcionado para uma página onde tem um formulário para ele preencher, enviar alguma dúvida, onde ele encontra seu telefone, onde ele encontra o e-mail de contato da loja e por aí vai. Gabriel, eu tenho uma página, uma outra página. Eu sempre direciono os clientes para uma outra página que eu tenho hospedado em um site institucional, por exemplo, e eu quero mandar para lá. Tudo bem. Preencha aqui o link da página, né? Coloque aqui a página oficial de atendimento da sua loja virtual, tá? Colocou aqui. E por fim, a logo. Basta inserir a logo aqui dentro, ou seja, a sua marca. Depois, é só clicar em continuar, beleza? Deixa eu ver aqui. Saque Toronto Autopeças. Não, apenas e-mails válidos, tá? A pergunta foi sobre e-mails importados de marketplaces, né? Que são aqueles famosos e-mails... Eu não me recordo agora o nome, a palavra correta são e-mails mascarados. E-mails que são ali ocultos, digamos, né? Vem um código nele, não é o e-mail real do cliente. Não, esses e-mails não serão importados, não... Você não criará uma campanha aqui, por exemplo, que vai acabar impactando esses e-mails, tá? Não vai ter, beleza? Depois, é só clicar em continuar. Ok. Qual o próximo passo, Gabriel? Importei clientes ou não importei? Já estou usando só os que eu já tenho aqui na base da Trey. Coloquei meu contato oficial ali e minha marca. Beleza, a base está pronta. Agora, a gente vai lá para os plugins. O que são plugins? Que o Davi até perguntou ali em cima, né? Sobre utilizar só para e-mail e não para WhatsApp. Os plugins, de uma forma mais conhecida, um nome mais comum aí para eles, são os pop-ups. O plugin é um pop-up, tá? E nós vamos fazer a criação deste plugin aqui. Para que serve este plugin, Gabriel? Olha o gatilho dele. Ir na atividade ou sair do site. Então, quando o cliente for fechar o navegador, quando o cliente ficar parado na sua loja por um tempo, este pop-up vem ali na página, aparece para ele. E o que contém neste pop-up? A gente clica aqui dentro para podermos fazer a edição. Lembrando que este pop-up, ele vai capturar o e-mail do cliente em troca de um cupom de desconto. Então, esta é a regra para a criação de um pop-up. Obrigatoriamente precisa existir um cupom de desconto configurado, ativo e válido em sua loja virtual. Beleza? Então, crie primeiro o cupom de desconto, depois você vem aqui para o pop-up. Simples, aqui dispensa um pouco de explicação. Eu tenho o título. Aqui, que tal 10% de desconto na sua compra? E aí você vai definir aqui qual que é a melhor informação para você. Você vai oferecer um cupom de 15%? Só colocar aqui. Automaticamente ele muda. Vocês conseguem já ter uma prévia de como ficará o seu pop-up. Que tal um desconto de 5%? Que tal um desconto de 50%? Pô, Gabriel, mas o meu cupom de desconto é em valor fixo. Que tal 10 reais de desconto? Aí você vai definir de acordo com o seu cupom. Beleza? E claro, dependendo da estratégia que você tem de comunicação com clientes, se você quer ser um pouco mais, entre aspas, agressivo na comunicação e por aí vai. E tem o texto aqui. Inscreva-se agora para receber esse benefício. Inscreva-se agora para receber esse cupom de desconto. Só um exemplo. E a cor do título. Opa, deixa eu voltar aqui em mensagem. A cor do título. Vou colocar como eu quiser. Depois, eu tenho aqui ao lado os termos do benefício. O que são os termos do benefício? As regras do seu cupom de desconto. Por que é importante este campo? Simples, tá? Você vai criar um cupom? Aqui até o exemplo é muito bom. Cupom não acumulativo e válido apenas para compras acima de 100 reais. Por quê? Se não existe essa informação, só assim, cupom acumulativo, não acumulativo. Perfeito. Seu cliente vai lá, coloca o e-mail, recebe ali o cupom de desconto. Só que ele vai na sua loja e não consegue usar. Aí ele tenta de novo, não consegue usar. Consequentemente, a experiência de compra desse cliente na sua loja começa a ir por água abaixo. Simplesmente porque o cliente está comprando, por exemplo, 300 reais na sua loja, mas o cupom somente é válido para compras acima de 500 reais. Por isso, a importância de informar aqui as regras para que ele consiga usar este cupom. Não é só passar o código e boa sorte para ele descobrir. Não, vamos informar o cliente aqui. E por fim, o botão de e-mail e WhatsApp. Aqui eu tenho o texto, a cor do texto. Então, aqui, ao continuar, consigo mudar, consigo usar o código aqui para colocar a cor desejada. Então, vou deixar o azul, por exemplo. E a cor do preenchimento eu posso mudar aqui também. Beleza? Haviam até mesmo me perguntado sobre o WhatsApp. Como houve, como ocorreu o desmembramento do WhatsApp? Isso também deve ser o pop-up, digamos assim, este plugin, ele deve ser desmembrado também. Beleza? Então, você conseguiria utilizar para e-mail apenas se quisesse ou para WhatsApp, caso queira também. Esta função, o desmembramento aqui do menu já ocorreu e o desmembramento do recurso em relação a este pop-up, ele já estava em execução também pela equipe responsável pelo, como eu posso dizer, pelo back-end, aí, pelas configurações, pelo código, né, por tudo, pela programação. Pronto, lembrei da palavra. Pela programação ali de respeitar apenas um ou outro. Então, esta função de forma automática, ela vai parar de apresentar o e-mail e o WhatsApp assim que eles finalizarem isso se já não foi feito, tá bom? Beleza, tudo certo com o pop-up. É assim que eu quero, Gabriel, eu quero desse jeito. Pronto, basta clicar em continuar, aí nós descemos a página, pois o plugin, a ativação é esta, inatividade ou fechar o site. Editamos o plugin da forma que desejamos e agora chega a parte do benefício. O que é o benefício, Gabriel? Simples, o código do cupom, o que o cliente vai receber, vai aparecer lá para ele. Opa, ótimo, você cadastrou seu e-mail, obrigado, toma aqui seu cupom. E aí você vai procurar ali na parte de marketing, cupom de desconto, o cupom que você vai oferecer através deste pop-up, beleza? Então lá, vamos de exemplo, compra 10, supondo que seja 10% de desconto e que este é o código que eu criei para minha loja virtual. Consigo visualizar como ele está ficando. Tudo certo? Continuar. E agora para finalizar de fato a inclusão, eu dou um nome para este pop-up. E lembrem-se, este nome é único e exclusivamente para controle de vocês. Então, não vai aparecer para cliente. Aqui é um nome que você posteriormente poderá consultar aqui dentro, quais são os plugins que você tem ativo, batendo o nome no olho, que você identifica de forma fácil. Então, este aqui é, por exemplo, campanha de 10%. E aí eu salvo. Beleza, olha lá, campanha de 10%. Ele está criando o meu pop-up. Só lembrando o quê? Para o pop-up, plugin, pop-up, tanto faz, remete à mesma coisa. Você poderá criar diversos pop-ups diferentes. Por exemplo, eu posso ter um que eu vou utilizar no Natal, eu vou utilizar no Dia dos Pais, tem um que eu utilizo no dia a dia da minha loja virtual. Toda semana eu quero mudar de pop-up, porque eu tenho um cupom que eu vou oferecer esta semana, na semana que vem é outro cupom e por aí vai. Então, você poderá ir criando, sim, esses pop-ups, deixá-los ali. Entretanto, um único ativo por vez. Você não consegue mostrar diversos pop-ups numa única vez que o cliente acessa. Então, não quero utilizar mais este campanha de 10% que nós acabamos de criar, Gabriel. Já deixei uma semana rodando. Quero testar um novo, um outro tipo de comunicação, um outro tipo de cupom. Você poderá aqui... Opa, estou clicando na seta, ele já está aqui na minha cara. Ativar. Consequentemente, ele vai pausar este campanha 10 e ficará apenas ativo o pop-up de 10%. Simples assim. Não tem limitação de quantos você poderá criar aqui dentro, mas um único ativo por vez. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Gustavo, boa tarde. Na integração com o WhatsApp, não é possível personalizar o perfil da empresa no WhatsApp. Como proceder? Bom, Gustavo, em relação ao WhatsApp, de fato, existem algumas, entre aspas, limitações de personalização, tanto da mensagem e tudo mais, devido a uma regra do próprio WhatsApp, do próprio grupo meta. E aí, esta questão de personalizar, seja, quero utilizar a imagem Y, quero utilizar a imagem X, não é algo limitado às configurações da Trey, e sim uma própria regra de negócio do WhatsApp, ou grupo meta, né? Um dos dois, ou os dois, né? O grupo meta, o WhatsApp está lá dentro. Então, é uma questão de limitação devido à regra de negócio deles para este tipo de integração, né? Que é a integração com a API do WhatsApp. Outras utilizações de WhatsApp dentro da Trey, como, por exemplo, para atendimento e por aí vai, que não é este tipo de integração, você consegue personalizar normalmente, tá? Via Max Oficial, a integração com a Shopee. O pessoal sempre pergunta sobre integração com a Shopee, de que está lá em breve no painel. De fato, está. Eu já cheguei a mencionar aqui, eu já vou voltar para o assunto, tá, pessoal? Prometo. É um segundinho. Só para não deixar o pessoal aí ver na views, né? Entretanto, a integração com a Shopee, de fato, ela está sendo desenvolvida. A questão de tempo, né, que o pessoal sempre pergunta, é devido a uma complexidade mesmo da integração. Eu não faço parte da equipe de desenvolvimento, de produtos, de como que funciona por trás da integração em si, mas eu tenho certeza, né, até mesmo o pessoal nos comunica, de que é um tanto quanto complexo o funcionamento para não prejudicar outros itens dentro da Trey, em relação ao cadastro de produtos, se mudar isso para conseguir integrar, por exemplo, com a Shopee, pode impactar no Y ou outro marketplace? Só um exemplo, tá? Tá? Então, previsão ainda este ano. Beleza? Deixa eu ver aqui. Show de bola, Gustavo. Configuração dentro do próprio gerenciador de negócios. Felipe, eu já vou mostrar para vocês as campanhas aqui dentro, tá? E aí, eu falo sobre se é possível, né, segmentação ou não, e por aí vai. Beleza. Bom, mensagem do Fernando ali também, aí é uma questão de limitação referente às regras de negócio do próprio WhatsApp, beleza? Mas, voltando aqui para e-mails e chegando na parte aí, para o Felipe, né, pergunta se será possível criar segmentações com as listas. Vamos lá. Criamos aqui o pop-up ou os pop-ups, um ativo por vez, como eu já mencionei. Agora, nós vamos para campanhas. E aqui dentro de campanhas, eu consigo criar dois tipos. As campanhas automáticas. Ou melhor, um tipo de campanha. É, dois tipos. Campanha automática. E os disparos pontuais, beleza? Clicando aqui em criar campanha. E-mail humanizado. E aí, eu tenho aqui, ó, as campanhas automáticas e as campanhas pontuais, os disparos pontuais. Primeiro, eu vou criar na campanha, vou ir em campanha. Beleza. Abandono de carrinho. Eu tenho os gatilhos para esta campanha automática, tá? Abandono de carrinho. E aí, eu tenho aqui, ó, o seu e-mail será disparado 30 minutos após o último acesso. Visitantes frequentes. Tenho a informação de quando ela será disparada. Inatividade na loja. Novos cadastros na loja virtual. E até mesmo aniversariantes. Por exemplo, eu, Gabriel, posso ter em minha loja virtual uma campanha automática de sempre que bate a data de aniversário ali do cliente. Claro, desde que ele tenha data de aniversário cadastrado no perfil dele de cliente da sua loja virtual. Se não é uma informação obrigatória no cadastro da sua loja, é possível que nem todos os clientes sejam impactados se eles não tiverem preenchido essa informação. Mas eu posso ter, por exemplo, uma campanha automática. Sempre que chegar o dia de aniversário do Gabriel, do João, da Joana, eles recebem um e-mail que eu configuro aqui embaixo, tá? Então, vou na de carrinho abandonado, por exemplo. Clico aqui. Defino o assunto do meu e-mail. Então, seus produtos estão esperando por você. Já vem pré-preenchido, é claro, com exemplos, né? E aí vocês vão definir o título aqui. Definir o título deste e-mail. Na sequência, vocês podem definir a cor de fundo deste e-mail. A mensagem. Então, aqui a parte superior é oi. E aí tem aqui o nome do cliente, né? Que tal voltar e garantir o melhor preço? E o conteúdo aqui embaixo, onde eu posso ainda editar. Beleza? Então, eu posso editar o título, cor de fundo, a mensagem, o corpo completo deste e-mail. Eu consigo editar tudo o que tem ali e até a cor do texto. Mais abaixo, posso inserir uma imagem de fundo para este e-mail. Dimensões, tamanho, a extensão, tudo isso já é indicado aqui. Aqui, 550 pixels, JPG, PNG ou GIF e até 500 Kbytes. Depois, ainda vem o final. Quero meus produtos. O que é isso? É o famoso CTA, né? Call to Action, o botão que fica lá embaixo, onde você indica a ação do cliente. Então, posso, ó, não perca, não perca a sua oportunidade ou volte agora, garanta-se o produto. Claro, aqui são exemplos. Então, comprar agora. Pode dizer, por exemplo, cor do texto, cor do preenchimento, né? Ou seja, o fundo do botão. E o link para as campanhas automáticas, como os visitantes frequentes, como, por exemplo, este do carrinho abandonado, ele é gerado automaticamente. Pois nós não conseguimos saber de antemão qual será o link que vai ser gerado ainda para um cliente que abandonar o carrinho. Então, a plataforma identifica automaticamente qual é o link e faz o disparo para o cliente para que, quando ele clique no comprar agora, ele caia no carrinho abandonado dele. Beleza? Já com os produtos, com o cálculo de frete que ele já tinha escolhido e por aí vai. Adicione o link no botão para teste. Por quê? Porque antes de confirmarmos o disparo da campanha, obrigatoriamente, nós precisamos fazer um teste de envio. Então, deixa eu pegar o meu link aqui, só de exemplo, tá? Vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. E agora eu posso continuar. Beleza, vai ser disparado aqui, o nosso e-mail está aqui, o gatilho aqui em cima nós já escolhemos. Continuar. O nome dessa campanha, pessoal, controle para nós mesmos, tá? Isso aqui não vai para cliente nem nada do tipo. Então, pode ser recuperação. Arrinhos. Os parâmetros para acompanhar os resultados, então, aqui tem o parceiro, que ele vai identificar a compra, por exemplo. O cliente voltou e comprou. Vai vir nos seus relatórios lá de vendas, que foi através do parceiro 9359. Isso da minha loja, tá? Na loja de vocês. É possível que seja um ID diferente, mas ele vai estar especificado aqui. Sendo assim, vocês conseguem acompanhar dentro dos relatórios da Trey, normalmente, as vendas que vieram através das campanhas criadas aqui, através do recurso de e-mail marketing. E as famosas UTMs, para que vocês consigam acompanhar, posteriormente, em relação a cliques e por aí vai, através das ferramentas que vocês utilizam aí para gerenciamento analítico. Uma, bem conhecida, sem dúvida alguma, pode ser que vocês não utilizem, mas já ouviram falar, Google Analytics. Então, lá no Google Analytics, você conseguiria fazer o acompanhamento aí dessas UTMs, beleza? E o e-mail para validação. Eu coloco o e-mail, pois, se eu clicar em criar, ele não vai permitir, pois eu tenho que fazer o envio de teste primeiro. Antes de nome da campanha, sem caracteres especiais ou assentos. Ah, tá. Recuperar. Recuperar cão de carrinhos. Envio um teste. Eu vou receber esse teste no máximo em cinco minutos. E agora, eu consigo criar a minha campanha. E ela estará já ativa, automática, lá para todo mundo que abandonar o carrinho na minha loja virtual. Lembrando, pessoal, que as regras para criar essas campanhas automáticas, ou para utilizar essas campanhas automáticas, são as mesmas lá do plugin. Eu posso ter, por exemplo, diversas comunicações diferentes para a recuperação de carrinho abandonado. Então, eu tenho uma, que eu uso, claro, aqui eu estou só criando um cenário, tá? Mas, eu uso e-mails específicos. Um e-mail específico para recuperar carrinho em finais de semana. É um e-mail diferente do que eu uso de segunda a sexta-feira. Eu posso ter essas campanhas já criadas, Gabriel, e aí, em stand-by? Sim, você pode voltar lá e criar novamente campanhas para carrinho abandonados com outros textos, outras cores, outras informações aqui no botão, no famoso CTA. Você pode ter lá, por exemplo, dez campanhas de carrinho abandonado. Uma ativa por vez. Então, eu testo uma, posso testar outra na semana que vem, e por aí vai. Até mesmo, falando em teste, uma ótima dica é, de fato, testar. Você pode cadastrar aí três campanhas. Teste uma de carrinho abandonado por uma semana, depois na outra, outra campanha, e assim por diante, até identificar qual campanha teve melhor resultado. E aí, talvez você aplique apenas ela, ou veja ela e tente evoluir, e assim por diante. Tá bom? Agora, para e-mail humanizado lá e e-mail pontual. Então, respondendo a pergunta do Felipe, se será possível criar listas de segmentação. Felipe, de uma certa forma, ela não é, este recurso, ele não permite uma criação 100% personalizada da segmentação. Sendo elas aqui, existem três tipos de segmentação aqui dentro, tá? São estas que você está vendo. É claro, a loja do Gabriel, que vocês estão vendo, é uma loja de teste. Eu não tenho cliente cadastrado. Por isso, vocês podem ver que eu tenho zero contatos em pessoas ativas, inativas e engajadas. Entretanto, na loja de vocês, que são lojas reais, com clientes reais, com vendas e tudo mais, vocês terão informações aqui, vocês terão números aqui. As pessoas engajadas, são as que visitaram o seu site nos últimos dias, sete dias, desculpa. As ativas, que visitaram o seu site nos últimos 120 e as inativas, que não visitaram o seu site nos últimos 120. Então, visitaram há mais de 120 dias, tá? Beleza. Essas, podemos dizer, seriam as segmentações possíveis aqui dentro, tá, Felipe? Como que eu faço a criação desses e-mails, Gabriel? Eu escolho a audiência da campanha e aí? E aí, aqui vai ser igualzinho o da campanha automática. Então, quem já fez uma campanha automática, saberá também configurar normalmente a parte das campanhas pontuais, onde vocês terão assunto. O fundo, a cor do fundo, onde vocês terão a mensagem da parte superior, a da parte inferior, a cor do texto, a imagem, também seguem as mesmas dimensões, extensão, tamanho e o botão. Qual que é a diferença aí, Gabriel? A diferença aqui é que, para campanhas pontuais, quem vai decidir o link, ou seja, para onde o cliente será direcionado ao clicar no botão, são vocês, lojistas. Tá? Aqui, a plataforma Trey não vai definir por vocês, já que é uma campanha pontual, para onde vai, ele não vai gerar uma URL automática, porque não é de carrinho abandonado, nem nada. Você pode estar divulgando aqui, por exemplo, produtos específicos. Lá na mensagem, deixa eu tirar essa cor de fundo aqui, que não está legal. Aí, é azulzinho, vai. Deixa eu ver aqui, é na mensagem, a cor, vou deixar aqui, mais escuro. Vocês podem definir aqui, por exemplo, conheça a nossa categoria de promoções, surpreenda-se com produtos de qualidade e até 50% de desconto. Lembrando que ainda, se você comprar acima de R$200, tem frete grátis. Então, a campanha, o que vocês vão divulgar, fica a critério, é claro, de vocês. E, consequentemente, o botão, vocês vão direcionar, quando o cliente clicar ali, para o local que vocês estão divulgando, seja para um produto específico, seja para uma categoria específica, seja para uma página de marca, de alguma marca específica. Gabriel, na minha loja, eu vendo calçados e a marca Adidas está com uma super promoção. Comprei lá do meu fornecedor, da Adidas, eu comprei meus produtos lá, e de R$200, que é a média dos calçados, eu paguei R$100. Então, também, eu ainda vou ter lucro, ainda assim, repassando por um valor mais baixo para o cliente final. Vou colocar a categoria de Adidas inteira em promoção. Coloca o link aqui, escreve aqui a informação, que você tem os produtos em promoção, que é da marca Adidas e tudo mais. Link da marca. Continuar e pronto. Posteriormente, vocês vão inserir de novo, para essa campanha pontual, o nome dela. Só para controle de vocês. Fará um disparo de forma de teste. Vou colocar aqui, por exemplo. E vai disparar agora, sim, o nome da campanha. Os acompanhamentos, como eu disse. Coloca um e-mail de teste. Receba esse e-mail de teste. Veja que está tudo ok. Envio. Neste momento, ele é disparado para estes clientes. Tá bom? Giovanni, é possível cadastrar mais de um disparo no carrinho abandonado? Giovanni, você pode cadastrar, por exemplo, 10 campanhas para carrinho abandonado em sua loja virtual. Entretanto, ter uma única ativa por vez. Até mesmo para que a sua loja... Por exemplo, vamos supor que eu crie 5 campanhas de carrinhos abandonados. E aí você acessa a minha loja virtual, abandona o carrinho e você recebe 5 e-mails seguidos da minha loja virtual. É possível que você considere como spam, selecione que não quer mais receber e-mails da minha loja, e assim por diante. Até mesmo, por exemplo, nós fizemos agora oficialmente o lançamento de e-mail marketing da Trey. Hoje foi disparado um único e-mail para vocês, lojistas, na parte da manhã, sobre este lançamento, com o artigo e tudo mais. Imagina que a Trey dispare a cada 15 minutos um e-mail para todos os lojistas. Em algum momento, os lojistas começariam a se incomodar com a quantidade de e-mails, ia solicitar que não receber mais e-mails e tudo mais. Consequentemente, as posteriores comunicações da Trey não teriam tanta efetividade, devido a um acúmulo ali, digamos, entre aspas, quase que um spam de tantos e-mails. Então, por isso, Giovanni, você consegue criar diversas campanhas para o mesmo objetivo, carrinho abandonado, mas uma ativa por vez. Aí você pode testar. Testa uma por uma semana, vê como que os clientes reagem, se converteu muito desses carrinhos abandonados. Gabriel, tenho 100 carrinhos abandonados toda semana. Ativei a campanha número 1 para carrinhos abandonados que eu fiz. Por exemplo, 10 pessoas voltaram e compraram. 10% converteu. Aí eu testei uma outra. 20% converteu. Poxa, essa segunda já foi melhor. Depois, eu testei uma outra. Deu 15%. Aí eu testei uma, deu 30%. Você vai identificando qual que é a melhor. E até mesmo, na hora que você identificar, dá para ir melhorando ainda mais ela para ter mais assertividade, consequentemente, aumentar as conversões dos carrinhos que haviam sido abandonados da sua loja. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, de recurso aqui, acredito que seja esse. Deixa eu tirar eu aqui. Deixa eu ver. Loja Verde Limão. Olá, gostaria de tirar uma dúvida. Fui subir uma foto de um produto no site. Desde então, a foto não foi. Poderia me auxiliar sobre o que eu poderia fazer para colocar a imagem? Loja Verde Limão, as imagens para produtos na TREI precisa ter, tá? Até 2.000 por 2.000 pixels. Então, um quadrado, a imagem do seu produto. Até 2.000 por 2.000. Não pode passar de 2.000 por 2.000. Pode ser 1.000 por 1.000? Pode. Pode ser 1.500 por 1.500? Pode. Mas 2.100 não. Até 2.000 por 2.000 pixels. Até 350 Kbytes. Em relação ao peso, né? O tamanho do arquivo. 250 Kbytes. E as extensões padrão, já as conhecidas, né? Se você subiu dessa forma, é para que o produto aceite corretamente. Gabriel, não foi. Eu estou vendo aqui abrir as propriedades deste arquivo. Estão todas de acordo com essas regrinhas que você passou. Entre em contato com a nossa equipe de atendimento. O pessoal vai analisar para ver o que pode estar acontecendo aí com a imagem. Já manda para facilitar ainda mais, para que você tenha, na verdade, uma resposta ainda mais rápido. Já encaminha a imagem que você está tentando subir. Já fala qual é o produto. Já coloca o URL. Coloca todas as informações que possivelmente a equipe da Trey precise para analisar. Já facilita. O pessoal analisa e já te dá uma resposta bem mais assertiva. Felipe pegou a live no meio. Consigo subir as minhas listas de e-mails atuais. Consegue sim, Felipe. Esta live, inclusive, ela ficará salva. Aqui neste mesmo link que vocês estão vendo. MVB 0711. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição. Caracteres especiais no nome do arquivo pode dar problema. Também. Coloque o nome do seu produto. Por exemplo, entretanto, sem caracteres especiais. Como eu fiz aqui. Recuperação de carrinho não daria. Porque tem o cedilha, tem o A com o famoso tio, o acento. Então, recupera a cal. Recuperação foi aceito. Beleza? Ricardo, quanto custará o recurso de e-mail marketing? Ricardo, de cabeça aqui, eu, Gabriel, não me recordo. Porque, de fato, essa parte nem passa por mim. Em questão de planos, quantidade de e-mails, quantidades disso, valores e tudo mais, não passa pelo Gabriel. O que passa pelo Gabriel é o recurso, como funciona e tudo mais. Mas, eu sei que quando você vai fazer a ativação do recurso, ele mostra, ele demonstra ali. E o pessoal da Trey já estava subindo hoje mesmo, tá? Hoje mesmo, lá no site oficial, no tray.com.br, lá na parte de planos e preços, este recurso com essas informações. Então, se não tem lá ainda, eles vão subir hoje, sem dúvida, para que vocês tenham acesso fácil a essa informação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Beleza. Felipe pegou a live. Ah, eu estava falando da live, depois já entrei em outra pergunta, né? Felipe, a live vai ficar salva? Então, você poderá consultar todo o conteúdo, até mesmo quem chegou agora, ou não... Chegou no começo, mas teve outro compromisso. Vai voltar aqui mais tarde, vai descobrir agora, que na verdade a live ficou salva. Mas, tem como você subir as suas listas, tá? Em relação segmentação, eu mostrei aqui quais são as possibilidades para fazer isso com a sua base de e-mails aqui dentro da Trey, tá? Deixa eu ver... Maiara, ótima pergunta, tá? Essa pergunta maravilhosa. Boa tarde, a Maiara Coelho disse. Perguntou, né? Com esse e-mail marketing, será possível recuperar carrinho abandonado sem identificação? O que a Maiara quis dizer com isso, Gabriel? Simples. Hoje, supondo, não estou falando do recurso ainda, estou falando de carrinhos abandonados de uma forma geral. Hoje, eu consigo acessar a loja, por exemplo, da própria Maiara, adicionar um produto no carrinho, ir para o carrinho de compras, mas não fazer o login. Isso é padrão. Nas lojas virtuais, em todas, basicamente, eu consigo colocar produtos em carrinho antes de fazer login. Isso vocês podem ver até nos grandes players, né? Nos famosos marketplaces. Consigo adicionar lá meu produto na americanas.com, consigo colocar meu produto lá no carrinho da Magalu, e não fazer login, não criar conta nem nada, e depois abandonar. E, de fato, esses carrinhos abandonados, sem a identificação, que é o login do cliente, ou o cliente estar logado, para que quando o carrinho for abandonado, o sistema fale, poxa, esse carrinho abandonado, esse cliente fez o login, comunica a ele, que é o caso da campanha automática. Normalmente, ou por padrão, esses carrinhos abandonados, sem identificação, eram, entre aspas, perdidos, pois o sistema, ou vocês mesmos, os lojistas, não tinham conhecimento, não tem como saber quem eram, e não tem como mandar um e-mail, entrar em contato, para que este carrinho seja recuperado. Com este recurso, de e-mail marketing na Trey, Mayara, é possível fazer a recuperação, de carrinhos abandonados, sem identificação, em alguns casos, não é 100%, porque se o cliente acessou, vamos supor, por uma aba anônima do navegador, aquela que não fica salvo os registros, não salva os cookies, e algumas coisas, entrou lá, colocou o produto no carrinho, foi embora, de fato, ele não vai ser identificado, de forma alguma, seria muito complicado, a identificação daquele cliente, pois ele não deixa cookies, não deixa registro no navegador, nem nada, aí nesses casos, de fato não. Entretanto, para os clientes, deixa eu voltar aí a minha tela, para os clientes, que inserirem o e-mail deles, no seu pop-up, você colocou o pop-up, eles foram lá na sua loja, inseriram o e-mail, no pop-up, dizendo que querem o cupom, e nessa mesma sessão, de acesso, digamos, eles já incluam, um produto no carrinho, e depois abandonem este carrinho, esse cliente vai ser impactado, mesmo sem fazer login, na sua loja virtual. Gabriel, mas como que eu vou impactar um cliente, mandar um e-mail para ele, sendo que o cliente, nem mesmo permitiu, que eu enviasse o e-mail para ele, ele permite, tá? Sempre, no pop-up, por padrão, tem um concordo com a política de privacidade, e ele precisa, habilitar este, este checkbox, marcar o checkbox, para colocar o e-mail, e clicar em continuar. E ali dentro, tem o textinho lá, o padrãozinho, dizendo que ele, permite receber comunicações, promoções, do seu negócio, da sua loja. Então, é uma forma, de impactar os clientes, que abandonaram o carrinho, sem identificação. Outros, outro método, através dos próprios cookies, não necessariamente, eu não sei exatamente, como funciona, a questão de cookies, como que o navegador, identifica, que é o cliente X, mesmo que ele não tenha feito, nenhuma ação, de colocar e-mail, nem nada do tipo, realmente, de fato, essa parte foge, da minha área, de conhecimento. Mas, identificando, o cliente por cookies, e este, e o cliente, identificado, o e-mail dele, esteja na sua base, seja que você importou, ou na de clientes, ele é impactado também, mesmo sem realizar, o login. Tá bom? Então, em alguns casos, sim, essa ferramenta, vai ajudar, mesmo que o carrinho, não tenha identificação. Deixa eu ver, via Max Oficial, muito bom, esse recurso que a Trey liberou, show de bola, que bom que está gostando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. a retrogol, 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 na verdade. A dúvida é, sobre o e-mail, que consta, lá dentro, das configurações, dos e-mails, dos famosos e-mails transacionais, aqueles automáticos, da própria plataforma Trey, fugindo agora, da parte de e-mail marketing, da própria plataforma Trey, de que, lá dentro, existe, um e-mail, né, de, eu vou até abrir aqui, deixa eu procurar aqui, que existe lá o e-mail, de fato, de carrinho, abandonado. Deixa eu achar aqui a parte de e-mails. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu procurar aqui. Beleza, achei, realmente. Lá dentro, de configurações, acho que não está aparecendo para vocês, né? Configurações, e-mails, e aí nós temos a parte aqui, de carrinho, abandonado. Aqui embaixo, cadê? Aqui embaixo, carrinho abandonado. De fato, e aí, o questionamento é muito bom. Como é que vai ficar, em relação, a disparar dois e-mails, né? Porque tem o já, o transacional da plataforma, e se eu tiver um ativo. Bom, este, da plataforma transacional, ele só é, enviado para os clientes, que de fato fizeram login, tá? Somente os que fizeram login. Se ele não fez login, não será identificado. Entretanto, quem que era que havia perguntado? Deixa eu ver aqui. Retrogol. Essa parte, já está mapeado, pela equipe de desenvolvimento, eles estão, já, como eu posso falar, tomando as devidas, ações ali, analisando, como que isso pode ser feito, né? Se inativa, automaticamente, se vai permitir que a inativação seja manual e tudo mais, para evitar este problema aí, que até mesmo anteriormente eu havia falado, sobre, entre aspas, ser considerado como spam, né? Não mandar dois e-mails para recuperar o mesmo carrinho. Então, essa parte, o pessoal que faz o desenvolvimento do produto, posso dizer, já está ciente, e já está trabalhando nessa questão, tá? Mas no momento, de fato, infelizmente, não tem como desabilitar manualmente ou de carrinho abandonado. Mas isso já foi mapeado pela equipe, tá? Deixa eu ver... Dudu Shocks. Aqui na empresa, trabalha com compras a partir de R$250,00. Na Trey, não tem essa configuração. Nós temos, na nossa base de conhecimento, eu sei que está fixado aí em cima, o nosso artigo sobre o lançamento de e-mail marketing. Se você pode clicar aí, você vai cair lá no artigo de e-mail marketing, aí vai ter a barra de pesquisa na parte superior. E existe, sim, aqui na Trey, um recurso sobre limitação de compras. Então, você consegue limitar, aí se eu não me engano, em relação a valores, você vai precisar fazer por formas de pagamento, mas ele tem a limitação lá. Por exemplo, compras acima apenas de R$250,00. tem a ferramenta de limitação de compras na Trey também. Loja barroco sobre os valores, se é por envio, se é por mensalidade, uma quantidade fixa. Essa informação não passa muito. Eu até vi esses dias atrás para estudar sobre o produto e tal, mas, de fato, questões comerciais em relação a valores e por aí vai, eles serão expostos ainda hoje no site da Trey e estão já na página do produto quando você vai fazer a integração. Já vai aparecer lá em relação aos planos. Está bom? deixa eu ver se tem mais alguma aí do Retrogol. Ele havia complementado ali a pergunta, mas aí eu já respondi também. Papelaria das Falas perguntando quando vai ter promoção nas compras de tema. Amanhã tem live de tema, pessoal. Então, para explicar as configurações e tudo mais com a pessoa direta lá da equipe que é responsável ali também pela loja de temas. Quem sabe a pessoa já assistindo agora já também não não fica aí a ideia para trazer um desconto para vocês amanhã, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Estava procurando, mas eu estou olhando aqui para cima porque o monitor, o segundo monitor está aqui para cima, tá? Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu não deixei passar nenhuma pergunta. Lembrando, é claro, nesse artigo que eu falei que está fixado aí na parte superior dos comentários aqui no YouTube, consta ali dentro dele todas as configurações, fala sobre a parte de teste free de 30 dias ou 500 disparos, fala sobre as campanhas, campanhas automáticas, campanhas pontuais, fala ali sobre todas as configurações, sobre os plugins, sobre todas as configurações deste recurso. Então, Gabriel, não quero te assistir, quero ler, tem lá dentro. Não quero ler, quero te assistir, tem o link do YouTube aqui que essa live vai ficar salva. Beleza? Então, pessoal, é isso. espero que vocês gostem, né? Via Max Oficial, sem dúvida, gostou. Que bom. Aproveitem também para testar este recurso, como eu mencionei, 30 dias free. E não, passou os 30 dias, Gabriel, vai descontar já direto. Não, depois vem a mensagem para que você, caso queira continuar utilizando, escolha um plano, tá? Então, testem. Não custa nada durante os primeiros 30 dias, vocês podem testar e ver os resultados. Beleza? É isso, pessoal. A gente se vê. Quem vem amanhã, às 14 horas, estão convidados para a nossa live de temas, tá? Amanhã, junto com o Raul, lá da equipe da loja de temas. Estaremos aqui para ajudar vocês também a configurar o visual da loja, tá? Então, é isso. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde e até. Tchau.